Não sei contar quantas bênçãos que eu recebi Ter meu Jesus que desceu lá do céu para mim Tenho prazer em dizer que Jesus é meu rei Porque eu amo, ele é tudo, tudo para mim Meu rei, rei, rei Ele é meu rei Rei, rei, rei Ele é Quero dizer para ti o que ele fez por mim Com teu amor me trouxe das trevas pra luz Tirou de mim o sofrer que já não tinha fim Com teu amor fez-me render junto ao pé da cruz Meu rei, rei, rei Ele é Meu rei, rei, rei Ele é Não sei por que tu estás tão triste assim Ser bem Jesus não é este o motivo porquê Ele é quem dá alegria em teu coração É Jesus quem nos dá paz em nosso viver Ele é meu rei, 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 rei Ele é meu rei, rei, rei L-I-M-L-T